A voz entre as mulheres 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 As mensagens que dei há tanto tempo Naquele lugar não foram obedecidas Convido-os também A meditarem mais nas mensagens que eu dei no Barral Onde apareci em Portugal Penitência e oração Pedia sempre eu aos meus filhos através do meu filho Severino Pedia também que rezassem a estrela do céu Para alcançarem a paz Rezar o terço Converter-se Eis o desejo do meu coração Todos os dias O meu coração E o coração do meu filho Jesus São transpassados Pela espada de dor Dos pecados De cada homem De cada um Sim, quando olhamos também Os lugares de nossas aparições Abandonados Abandonados Nossos corações Sangram de dor Reparação Desagravo Amor Oração e obediência Cenáculos e grupos de oração Por toda parte É o que eu desejo Divulgação das minhas mensagens E renúncia ao pecado Para diminuir a contaminação espiritual Por cada pecado feito Onde se adquire A contaminação espiritual de outro Vocês sofrerão Dez anos Nesta terra A influência E os ataques de Satanás A interferência dele Na vida de vocês Causando problemas Tribulações Obsessões E em alguns até possessões Penitência Fujam Das ocasiões de pecado E de se contaminarem Contraírem a contaminação espiritual Penitência E oração A todos os meus filhos peço Rezem o rosário meditado Cinquenta e oito Três vezes Pela paz do mundo A todos Abençoo com amor De Lourdes Tubarral E de jacarim E de jacarim E de jacarim E de jacarim Os ânigos Amém. 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 Amém.